Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem. E estou por aqui mostrando minhas plantinhas de novo e passando para te convidar também, né? Caso você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí, ativa aí o sininho na opção todas para você estar recebendo os próximos vídeos. Olha que lindeza que está, gente. Essa shiba e maruca aqui é top, viu? Aí, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. Aí, minha gente, eu vou mostrando por aqui minhas plantinhas. O tanto que essas plantas estão gordas. Olha isso aqui. A bichinha está tão gorda, chegou... O substrato fica assim, ó. E ela está toda caída para ali. Aí, como tem uns caldex grandão assim, minha gente, é criada na chuva, viu? Criada na chuva, no sol, para você ter uns caldex grandão, ter bastante flores. Olha que coisa mais linda essa LM5. Olha como está bonita. E, olha, está cheia de florzinha aqui, gente. Mas que lindeza, ó. Olha esse roxo. Perfeita. Olha aqui. Com botões aqui, ó. T-17. Aí, elas ficam assim. Olha o tanto de estria que elas ficam pegando chuva, viu, gente? Ó, T-15. Ué, que lindeza. Gente, olha esse tom de amarelo. Está abrindo aqui a coisa mais linda, ó. Ó, rihanna por aqui, ó, abrindo flores. Ó. Aí, gente, elas ficam assim, ó. Ó. No solzão mesmo, no tempo. E aí, elas engordam muito, né? Aí, por isso que eu tenho essas grandonas assim, esses caldex gigantes. Aí, olha esse daqui. Ó. A bicha aqui já engrossou tanto. Aqui, ó. Já apartou. Está vendo? Ó. Apartou. Aí, ela estava rachada só um pouquinho. Eu peguei, é... Amarrei aqui, né? Furei, amarrei. Mas, ó, ó. Está vendo? Era até aqui. Agora, o bicho aí arrebentou tudo. Ó o tamanho que ela está aqui dentro. Viu? O tanto de água que essa planta já bebeu. Ó. Aí, está assim, né, gente? Olha que coisa mais linda que ela é. Ó. Fica nessa árvorezona grandona. Ó. Está vendo? Cheia de botões. E fica assim, ó. Por isso tem esses caldex assim, grandões, gigantes. Ó. Porque se você deixar ela só todo tempo, em uma cobertura, só pegando aquela água que você faz a régua, você... É, terá caldex grandões. Só que vai demorar e muito, viu, gente? Aí, quanto mais você deixa ela pegando uma chuvinha, uns vasos grandões, ó. Aí, vai ter os caldex grandes, viu? Ó. Aí, o tanto que essas plantas ficam... Ficam gordas. Olha esses caldex aqui. Ó. Olha aí o tanto. Aqui está cobertinho assim, minha gente, é por conta do sol também, viu? Tem hora que o sol aqui aparece que queima mesmo. Olha. Aí fica assim. Olha que coisa mais linda. Essa muda destaca. Ó. Essa daqui só andou querendo sapeca aqui, ó. Eu tenho que colocar uma proteçãozinha. Ó. Fica assim. E as minhas gigantas ali. Olha. Olha. Olha como é que fica. Ó. E aqui ela fica bem na piqueirazinha aqui da casinha, ó. Aí recebe muita água também, ó. Aí fica assim. Olha que uma tabulinha. Gente, isso aqui está um espetáculo. Essa LM60. Olha isso aqui. De linda. Meu Deus, mas está muito fofa. Olha isso. Ó. coberta de florzinha. Ó. Olha que coisa mais linda que está. Perfeita. Ó. Aí esses caldexão assim, gente, é água da chuva. Ó. Aqui a minha dama de ouro já está afogada. Eu limpo ela aqui sempre, mas, né? Sempre aparece esse fogo velho, ó. Olha aí. Olha que coisa mais linda que está. Ó. Aí, vamos bem aqui. Olha que coisa mais fofa que está isso aqui. Ó. Meu Deus, mas que coisa mais linda da mãe. Ó. Gente, eu tenho uma moto. Tão grande para essas plantas. Você não tem noção? Ó. Ó. É a minha sementeira, viu, gente? Olha que fofinha. De pequenininha já tem esse potencial nessa beleza. Ó. Olha como ela é bonita. E ela é irmã dessa daqui, ó, gente. É irmã dessa. Ó. Essa daqui saiu singela. Mas ela é bem bonitinha também, ó. Ela abre amarelinha e fica assim. Mas é fofa demais, ó. Aí, com o tempo, ela vai ficando tudo grandona de novo. Grandona, né? Porque ela que está aqui ainda é uma bebê. Aí, vai recebendo a água da chuva. Daqui a um tempo, está gigante. Né? Olha isso aqui também. Olha a minha buquezinha. Olha que frose. É a mais linda que ela tem. Ó. Aqui porque já está desbotando. Mas ela é um tom de amarelinho. Olha o tanto de botão, gente. Aí, fica aqui, ó. Pegando sol, pegando chuva. E fica nesse horror de flores, de botões. Ó a minha outra sementeira também. Ó. Essa daqui é linda. Linda, linda. Já está feinha, velho. Mas ela é top. Aí, fica outra galerazinha por aqui. Eu espero que a memória aqui suporte esse vídeo. Ultimamente, meu celular está uma benção. Olha. Bem bonitinha também. Essa daqui demora. Está demorando. Não sei nem se vai abrir esse botão aqui, ó. Está demorando tanto. É uma sementeira. Deixa eu curar e abrir aqui. Ó. Eita, gente. Vai ser toda arriscada. Ó. Está vendo? Eita. Vai ser um luxo. E esse buquê. Ó. Como está demorando. Gente, olha a quantidade de botões. É um buquê. Coisa mais linda. Ó. Aqui outras minhas sementeiras. Ui. Meu Deus. Parece um gafanhotinho. Ó. Eu vou deixar o sketch aí que eu vou eliminar tudinho. Já, já. Olha. Olha. Gente, eu amo essas coisas, viu? Ó. Olha como é que está aqui. De botãozinho. Nessas sementeiras. Está vendo? Elas ficam aqui direto, ó. Ai, que coisa. Está abrindo. Ó. Olha que espetáculo. Gente, é fofa demais, ó. Amarelinha. Com esse detalhinho na pétala. Ó. Aí tem essa outra bebezinha também. Eu falo assim com a minha pandora, viu, gente? Com a minha cachorrinha também. Olha. O tamanho disso daqui. Está só o puro mato. Ó. Plantadinha no saquinho de arroz. Viu, gente? Ó. Olha como ela é bonitinha. E ela é irmã dessa daqui, ó. Que eu mostrei para vocês. Olha como chama a atenção. Ó. E ela é irmã dela. Olha. Essa daqui também. Ai, ela é singela. Vermelha. Gente, mas é um vermelho. Tão forte. Deixa eu ver se dá para curar. Ó. Entrou até terra para dentro da minha unha. Olha como está aqui de botões. Está vendo? Ó. Está plantadinha no saco. Essa daqui também é linda. Todas são lindas, né? Tem uma... Ui. Ai, meu Deus. Hoje eu estou espantada. Aqui tem umas sementeiras. Singela, mas eu estou apaixonada nelas. Tipo essas assim, ó. Olha como é bonitinha. Vai ficar essa galerinha assim, viu? Ó. Aqui tem uma M9. Ó. Está aqui abrindo as florzinhas. Ai, que espetáculo. Olha para isso, gente. Perfeita. Perfeita. Ó. Sementeira aqui tudinha assim, ó, gente. Vendo aqui os botõezinhos. Ó. Uma Eternação. Com botões. Aí, olha quem abriu aqui. A minha sementeira também, gente. Essa daqui é top. Top. Eu vou até remover essa folha aqui. Para poder abrir espaço para ela abrir. Isso aqui é um luxo. Isso aqui é um ouro, viu, gente? Olha. Deve ter umas três, quatro camadas. Ou cinco, né? Olha aí. Está abrindo. Nem vou mexer nela. Nossa. Muito bom. Cheirinho docecado. Ó, que espetáculo. Olha aqui, gente. Mais sementeiras assim, ó. Crocantes de botões. Eita, espetáculo, viu? Aí, ó. Eu coloquei a minha pandorinha aqui. No lugar que ela morava antigamente. Ó. Aí, você foi colocar aqui de volta. Pegou sol. Já está embuchando aí de novo. Ela está engrossando. E aí, está aqui na sainha réa dela também. Ó. Terminou as florzinhas. Agora vai ficar aqui no meio do tempo. Ó. E aqui, a minha pendente. Que está aqui, ó. De botãozinho. Mais florzinha anônica. Aí, essas moças ficam aqui. Ó, gente. Estou amando esse botão. Ó. Essa flor aqui está um luxo. Olha. Mais tarde, ela vai estar toda aberta aí. Olha como ela está doendo aqui devagarzinho. Ó. Eu não quero pegar nela para não... É... Não maltratar aqui o botão, viu? Olha como ela é bonita. Nossa. Que espetáculo. Ó. Minha camaleão. Ó. Toda no botãozinho. Toda, toda. Ó a minha sunset venência que está ali atrapadinha. Ó. Está lá com os cachinhos de flores. Muitas, muitas florzinhas. Muitos botões. Ó. Aí, deixa eu mostrar essa galerinha de cá. Né? Ó. Uma NR12. Para fazer um poteiro poda. Ó. Está toda no botãozinho também. Ó. Esses botões mais lindos. Né? Eu vou fazer poda nela. Só as ponteirinhas. Viu, gente? Essa daqui que eu acho que eu vou tirar maior. Porque está uma ponta grande. Né? Mas eu quero ela toda copa alta. E essa singela aqui eu amo também, viu? Ó. Que bronzeia. Aqui ela está abrindo, ó. Como ela é bonitinha assim. Aí depois vai ficando toda rosinha. Ó. Ó para isso aqui. A citim. Aí, minha gente. Vamos ver aqui. Ai, espetáculo isso aqui, viu? Nossa. Que luxo. Ó. Essa daqui faz tanto tempo que essa planta está dando flores. A Miss Vietnã. Ó. Ó que luxo. A minha caixinha do dourado. Que está aqui. Dando lá da graça, né? Com florzinha. Aqui a minha EV... É, EV 005. Ela está crocante aí de botões. Nem vou triscar nela. Porque a bichinha aí é complicada. Nem vou triscar nela. Ó a minha singela aqui. Olha, gente. Olha que luxo. Ó a amarelinha. Depois fica toda branquinha com o miolinho verde. Gente, ó. Ai, estão assim. Gente, ó. Pra isso aqui. Ai, tem um bichinho aí voando por aqui. Nossa. Ó o buquêzinho aqui de cristata. Da na minha outra cristata. Que luxo. E olha que coisa mais fofa. Ó. Gente. Tá abrindo aqui as florzinhas. Ó que linda. A filha da mãe, viu, gente? Olha que espetáculo. Aqui tá. Essa flor é um luxo. Ó. Tá toda aqui já no botãozinho. Olha como é fofinha demais. Pega toda assim. É... Com as pedrinhas. As pedrazinhas roladinhas pra baixo. Ó. Que bonitinha. Perfeito demais. Ah, gente. Olha aqui quem tá abrindo. Primeira vez. Conhecendo aqui com vocês. Nossa. Que luxo. Essa daqui é um espetáculo. Ó. E aí, gente. O ID dela eu tro... Eu coloquei pra cá. É a... É Maria o nome dela. O nome dela não sei o que. É Maria. Ó. Olha como é bonita. Meu Deus. Que espetáculo. Ó. É um vinho... Muito forte. Com esse detalhezinho na pétala. Nossa. Perfeita demais. Ó. Que luxo. Aí, deixa eu mostrar bem aqui. A filha da bridal. Minha gente. Essa planta aqui. Ó. Ah, essa daqui é a minha, né? A da minha cemiteira também. Olha. Olha que fofinha. Aqui, ó. As flores. São duas florzinhas, ó. Minha bonitinha também, perfumada. Se eu não fico pra trás também não, pessoal. Dessa outra galera que são aí de enxerto, eu não fico pra trás não. Porque eu sou bonita. Ó. Aí, minha gente. Olha a outra aqui que não fica pra trás. Olha que florzão gigante. Ó. Ó. É enorme. Tá vendo? Ó o tamanho da minha mão. Não é tão grande, mas não é tão pequena, viu? Mas a florzão, né? Que é grande, ó. E ela é uma buquê, viu, meus amores? Essa filha de bridal. Ó. Meu Deus, que luxo. Ó. E ela é essa daqui, ó. Todo. Toda essa daqui. Ó. Batatinha. Aqui a outra. Buquezinha. As filhas de bridal da cada buquê. Coisa mais linda, viu, gente? Aí pra você polinizar. Pra ter mais garantia que vai sair buquê. Você poliniza ela com outra buquê. Aí não tem erro. Que vai sair assim, ó. Essas buquês maravilhinhas. E é isso, meus amores. Vim aqui só mostrar pra vocês as minhas plantinhas, né? Esperei que tenham gostado. E a dica é essa, viu, gente? Pra você ter caldex grandão. Né? Rapidinho. É. Deixar elas na chuva. Pegando chuva mesmo. Ó. Vão engrossando. Vão ficando uma giganta. Aqui tem caldex já enorme pra dentro, já. Ó. A minha somalense. Ai, que luxo. E olha aqui. Olha. Que coisa mais linda. A Duang. Ó. Tá vendo como ela já tá aqui, ó, gente? Toda bronzeada. Ó. Ó. Tá nesse tom. Que é lindo. Maravilhoso. Mas ela abre assim, ó. Tá vendo? Nesse luxo. Às vezes ela abre um amarelo quase verdeado. E ó como tá aqui. De botões. Ó. Perfeita. Nossa. Tá linda demais. Ai, que felicidade com essas plantinhas, né, gente? Ai, amo demais. Então é isso, meus amores. Vim aqui mostrar pra vocês. Dar essa dica aí, né? Pra você ter caldex grandões, tem que expor as bonitas assim, na chuva, viu? Ó. Pra ter uns caldex grandes. Super rápido. Tá vendo? Ó. Essa daqui, ó. Pegando chuva. Troquei a terra. Subi caldex. Ó. Olha o tamanho que já tava. Porque ela só tinha isso daqui, ó. Pra dentro. Pra fora, aliás. Aí, ó. Tanto que já engrossou. Viu? Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau.